olá boa tarde segue mais um sistema vendido para o nosso cliente aqui para sincronismo de tv digital tá aqui é um receptor de gps né aqui é o módulo receptor ele tá ligado aqui na interface rs232 tá um cabo aqui para converter né e é o que legal aqui com a nossa antena aí segue um cabo fino aqui para teste né que o nosso laboratório aqui tem um rolo de 70 metros de cabo e aqui fora da nossa anteninha aqui a jogada aqui ó que não é a melhor opção né mas ela tá pegando uma parte dos satélites né tá vendo aqui a parte do prédio ele está obstruída né então só tem esse lado visível aqui e mesmo se tá ligado a antena aqui no conector n né 70 metros de cabo aí sai para um redutor aqui para o nosso equipamento de teste aqui tá até amassado o conector aqui aí vem aqui ó sincronizando os satélites ó e aqui a gente pode observar aqui ó que aqui a parte do prédio obstruída e até a parte visível aqui então satélites que estão obstruídos não vai pegar porque deu antena lá no topo do prédio aqui né e é isso aí ó produto de alta qualidade aqui ó nossa antena de gps primeira antena do brasil para rádio base para sincronismo gps de dados para rede bancária e de celulares sincronismo de tratores e etc tá e isso aí ó e os satélites pegando ó e com 70 metros de cabo enrolado aqui ó e é isso aí ó espero ter ajudado aí ó na curiosidade quem trabalha com gps somos uma empresa com mais de sete anos de mercado aqui ó mostrando na prática aqui o uso do equipamento aqui o funcionamento 70 metros de cabo enrolados é que não é ideal nossa antena de gps aqui a primeira antena para a estação rádio base fixa né do brasil desenvolvimento nacional com recursos nacionais aqui com recursos próprios aqui sem investimento externo é isso aí gente é muito obrigado aí até a próxima em valeu aí gostou aí ó deixe seu like aqui ó inscreva-se nosso canal sempre produtos nacionais de alta tecnologia ou de terceiros né que nós usamos para manter a empresa de pé aqui muito obrigado e um abraço aí empresa com mais de sete anos de mercado valeu e obrigado com a similar vamos aos内land kal просто aujourd'inho os para verão com a galera vamos ao Anx2 vamos aos vamos aos vamos aos Tchau, tchau. 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 Tchau.